Sabe aquele almoço de domingo? Junta a família inteira, em volta da mesa, bota um arroz, um parmegiana, não precisa de mais nada. Hoje você vai aprender uma versão muito fácil aqui no canal. É muito fácil preparar um parmegiana e uma dica muito importante que é assim. O ingrediente principal, eu diria, é a base de um bom molho de tomate. Que na verdade o parmegiana é a carne empanada, que pode ser carne bovina, ou carne suína, ou frango, a carne que você quiser. Empanada, frita, grelhada ali no forno também se quiser fazer, dá pra fazer na air fryer também. O molho e o queijo, bastante queijo pra dar aquela puxada, derretida boa, sabe? Então o primeiro ponto, fazer um molho muito bem feitinho e cheio de sabor. E isso você vai aprender aqui no canal, que eu já deixei o meu molho aqui pronto, ó. E tem receita aqui pra você fazer a rapidez. É só clicar no card pra você já andar, deixar seu molho aí no esquema. Então, o que nós vamos precisar também? Da carne, que é um bife cortado em pedaços menores, como eu fiz. Ou um bifão daquele grande, que cabe praticamente assim na travessa toda e depois você vai cortar pra dividir, né? Com as pessoas. E eu já ensinei a fazer esse bife à milanesa aqui no canal. Que é muito simples, muito fácil e fica muito gostoso. E é o item que a gente vai precisar. De duas coisas. Do molho e do bife à milanesa pra fazer. Então, clica aqui no card, que você já vê como que é o esquema de fazer esse bife à milanesa. Depois fica muito fácil. Eu vou te ensinar a fazer essa montagem, ó. Rapidão. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu gosto de sempre colocar um pouquinho de molho na base da forma que eu vou montar. Então, eu vou colocar uma conchinha aqui, só pra dar uma sujadinha de molho no fundo. Pra eu não colocar direto, que nós vamos levar isso aqui pro forno, pra dar aquela derretida. Mas funciona no micro-ondas também, tá, gente? Porque é só pra derreter o queijo. Isso mesmo. Nossa, deu um probleminha de memória. Grávida é assim, né, gente? Você tem problema... Quem que também tem probleminha de memória? Deixa aqui. Mas lá, a gente tem problema de memória, faz tempo. Então, imagina agora. Ó, gente, ninguém dá valor. É só assim. Ó, eu já cortei, já empanei os meus bifes e cortei pra caber certinho aqui, pra eu montar pra cada um desse seu pedacinho. Ó, com os bifes acomodadinhos, ó, a travessa aqui que pode ir pro forno. Isso é importante também, pelo amor de Deus, senão vai que explodir tudo. É... Agora eu vou cobrir com molho de tomate aqui por cima. Agora pode dar uma caprichada no molho, viu? Porque o molho faz tudo de bom na vida, nesse prato aqui, ó. Ó, gente, eu amo molho de tomate, vai bem com tudo, né? Você também ama? Deixa aqui nos comentários, me fala se você ama molho de tomate. Ai, se você chegou até aqui também, já bota aqui a hashtag parmegiana aqui embaixo, que eu sei que você tá firme e forte. Bom, cobrimos com molho, agora vem o queijo. E é bom caprichar no queijo, hein, pra dar aquela puxada boa. Então eu vou forrar aqui com mussarela, em fatias mesmo, ela vai derreter tudo. Vou cobrir tudinho, pra não ficar nem um pedacinho sem queijo. E por último, mas não menos importante, parmesão ralado aqui por cima. Porque o parmesão, quando dá aquela gratinada, ele forma aquela casquinha crocante por cima, né? Então vai ficar sem, só. Vou forrar com parmesão aqui. Mas assim, é uma coisa que eu gosto, tá? Mas se você também não quiser colocar, deixa só o mussarela, que ele acaba dando uma douradinha por cima também. E daqui, é pro forno pré-aquecido a 200 graus, até esse queijo gratinar. Depende do forno, mas é uns 15 minutinhos, vai ser o suficiente. Douradinho por cima, olha, com molho, bastante molho. Só faltou o arrozinho branco aqui, sabe? Aquele arrozinho branco fresquinho, gostoso. Inclusive, eu já ensinei a fazer aqui no canal um arroz branco soltinho, ó. Clique aqui pra você ver como é que faz, pra acompanhar essa maravilha, ó. Que eu vou ficar aqui comendo o meu bifinho, enquanto você vai fazer o seu par mediano e depois vai contar aqui pra gente. Então já confirma com o seu like, se você gostou desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve também. Um beijo e até mais! E aí Tchau.